E aí gente, Esquive de Toilete lançou novos episódios e vocês ficaram malucos mandando comentários pra gente avisando em todos os nossos canais vocês avisando, lançou novos episódios e vocês vão ficar de cara com o que aconteceu Pra comprar Robux, usa o Starcode DuduBeteiro com zero no final assim você apoia a família Beteiro, valeu! E depois de a gente ter reagido a todos os 55 episódios nós estamos aqui mais uma vez no canal da FUC BOOM Oh, não sou inscrito com essa conta, agora sou Tem que se inscrever com as quatro contas Tem que se inscrever com todas as contas que tem, né? Tem que apoiar os caras do trabalho que eles estão fazendo Esquive de Toilete 56, se prepara galera Oh, parece que tem um cameraman dando uma sua no Esquive aí, hein? E sim, pelo que parece, já na imagem inicial As privadas continuam levando uma surra Apanhando, olha lá Toma, é Eita, aquela facada Olha, até de coça o bicho bate Beleza, já? Eita, tanque destruído Tanque destruído? Quem destruiria um tanque? Eita Ih, preocupado, carinha de preocupado Teleportou Oh, não Explodiu O que aconteceu? Cara, se o tanque foi destruído, fica destruído o tanque Meu pai amado Ah Onde está infectado? Ele está de volta Meu Deus Ele está possuído nessa porra Não é possuído Ele está, assim, ó Ele está infectado Boa, Rafa Nossa, mas ele é muito forte Ih, já era Deu ruim para os câmeras Meu amigo Agora nós temos um episódio de dois minutos e quarenta e três segundos Quarenta e três segundos O episódio cinquenta e sete foi lançado em duas partes, né, galera? Aí depois ele lançou um completinho E a gente vai direto para esse completo Quase três minutos Eu vou dar play aqui No mesmo tempo que eu der play Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal Obrigado a todo mundo que ajudou E gente, obrigada Dá um like, Cris, que me é moleque Muito obrigado, galera Eu te abençoe muito, muito, muito Vocês apavoraram Já, já O canal Família Beteiro passa o canal do Dudu Que era o nosso maior canal, hein Não, pera Sim, sim, sim Será? Não, tem que ficar escrito o NET Se inscreve nos dois Isso Vamos lá, galera Três, dois, um e... Estão escondidos É, eles estão olhando dela de cima Olha o speaker Meu pai amado Olha o outro tanque Nossa, os tanques não tem nem chance com ele Isso que os tanques... Oh, meu Deus Olha, nega Tch-tch-tch Sabe... Galera Ele fez não Tipo, aqui não Parça Tipo isso Sabe o que esse titã speaker Aparece, galera? Aparece? Quando o Dudu Pega ele No joguinho de batalha Que a gente grava No canal do Rafa E aí o Dudu Fica jogando Sabe o poderzinho Cara, que raiva A gente perde toda hora pro Dudu, mano Dá raiva, não dá, Rafa? Dá Dá Oxe, é muito apelão, mano Ó, galera Ele foi pra porrada lá Olha aqui, gente O rosto aqui, ó Na pausa aqui Ficou um rosto aqui, ó Nossa, é verdade Que sinistro Eita Vai Vamos continuar Nossa, mãe Deu duas porradas Aí, ó Nossa Meu pai amado Cara, parece que Esse daqui é bem mais forte Do que esse, não é? Pois é Olha pra isso Ó Chegou o criança Dois contra um Oh, my God Maga Mas já? O que é o? Olha lá o carinha Será que ele vai seguir? Esse pequenininho Não Ai, ai, ai Vixe, engolou alguma coisa nele Nossa Ele foi esmagado Jogou um pericabra nele Oh, my God Já era Cara, esse titã É muito da hora Ué, ele deixou a marreta dele lá É a marreta do Thor Ela volta pra mão de novo Confia Nossa É essa privada aí Oh, my God Galera Galera Galera, que negócio é isso, mano? Que coisinha Não dá, cara O cara destrói tudo que vem na frente É mega forte, meu Não, dá, dá Quer dizer, não sei Eu sinceramente não sei pra quem que eu torço Porque eu ainda acho que No desenrolar da história A cidade A privada vai ganhar É das privadas E são as câmeras que são do mal É só Só uma intuição Não tô dizendo que é É só uma intuição Eu acho que isso ainda vai acabar se desenrola Esse cabelo é boy Meu cabelo é periquito Olha lá, privado helicóptero Mano, não tem isso Ele alascou a cabeça Ele nem Ninguém tem isso Olha lá, olha lá Ô, a TV é brava A TV é brava Isso Conseguiram A TV foi lá, você não viu? Ô, o Jeffão O Chefe Supremo Nossa, ele tá muito doido Fugiu Fugiu? Ele ficou triste A TV conseguiu Ele vai tirar o vírus dele? Dele vai voltar a ficar do bem? O que que ela vai fazer? Nossa Olha a destruição Tirou o vírus Tirou Peraí Peraí Agora Vai ter esse daqui com esse Pois é O que que as privadas vão fazer Pra batalhar com esses titãs Então, a TV fez porque Mano teve um upgrade de graça Por quê? Porque ele tava infectado Eu não tava Tava Quando ele voltou Ele tava com um upgrade de graça É que eu não sei se vocês repararam Ele teve um upgrade Ele teve um upgrade? Como assim, gente? Eu não tô entendendo Vocês lembram que ele só tinha uma arminha dessa? Ah Agora ele tem duas As privadas deixaram ele mais forte As privadas deram mais poder pra ele Sim Tem que prestar muita atenção Tem que prestar muita atenção Oxi Eu não tinha reparado isso Eu não tinha reparado isso, não Que da hora E agora? Mesmo que os dois negócios Ele ainda não teve nem chance Contra o azulzinho Pois é Ó, tem umas espadas enfiadas no outro É, tem um ponto Chegou enchendo a espada, né? Ah A privada lá Ué Não, ele voltou pra casa Tipo Provavelmente, quando sair esse nosso vídeo Já vai ter lançado 58 A gente vai esperar juntar uns 2, 3 episódios Pra trazer um novo vídeo reagindo a tudo E a gente não vai assistir Enquanto não vim reagir aqui Isso aí E dividir com vocês A nossa reação Reagindo e a reação Que original, né? Reagem muito aí, tá? Obrigado por assistir Obrigado por avisar, gente Galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, Rafa Vai bem alto Quem estava cantando Ele estava berrando aqui em casa Vai berrando Se tu tem noção Os motores Tchau Tchau